Nove juízes julgaram e confirmaram a condenação, mas aí vem por Fachin e o Fachin inventa que o Lula foi julgado por fórum ilegítimo, que o fórum deveria ser outro que não Curitiba e anulou a sentença e os demais ministros indicados por Lula e Dilma foram na mesma linha e por nove a dois foi posto em liberdade e atrás dele uma curriola de delinquentes, tudo na rua. Hoje em dia, tudo que é bandido, que é rico, tudo que é bandido, que tem bom advogado, não cumpre mais pena. E nós estamos vivendo as maiores impunidades da história do Brasil, por quê? Porque só pode ser preso na última instância, que é a quarta, que leva anos, décadas. E aí quando chega lá, está extinta a punibilidade pela prescrição do prazo, pelo fim do prazo. Então, o Brasil se tornou um país de bandido solto.